O Coordenador-Geral da Autoridade Nacional Expo Dubai, Manuel Von Hoekipa, falou a introdução com a vantagem ou desvantagem do seu participação no Estado Timor-Leste e a atividade Expo Dubai na Comissão Anticorrupção e a farol dele, segundo a NEM. Começaram o que será jornalmente até, como a autoridade atua para a resolução governante com a atividade NEM. Mais bem, não da instituição Estado e a poder atua recomenda nosso zero, lhe lhe prevenção criminalidade no combate à corrupção e a atividade rota governante. Comissão Anticorrupção MOST se acompanha a atividade rota quando a exposição NEM, ou de Bela-Haten e a contabilidade Sira-Rússia e a atividade NEM. Também, Sérgio Ornei-Russo, a autoridade NEM é responsável para a expo NEM, tem que zero de dia que ouça NEM o governo aprova a participação e a atividade referência, ter metas governante. O governo, o governo, o governo, o instituto, a comissão NEM designada vai responder a autoridade para a atividade Bela-Haten e a responsabilidade, que não é, tem que ter metas governantes, que não é, tem que ter metas governantes, que não é, tem que ter metas governantes, ou também tem que ter metas governantes, ter metas governantes. tem que o Timor-Leste marca a presença, também tem que ser um estado de parte. Então, a União que está com a presença no BEMC há tempo de ter, também explicações no BEMC há, não temos perguntas para o BEMC construtivo que temos para a Tua Leira e para o BEMC ligado para a prática, que é o BEMC, enquanto na capacidade de organização no Norte Geral, há pouco para a Tua Leira e serviços no BEMC benefícios do Timor-Leste. Hoje, o governo aloca a participação do Timor-Leste e a Expo Dubai Ramutuk Milhão Idã na Rússia e Emirados Árabes Unidos Rássico Milhão Idã Resin. O Produto NB até apresenta a Exposição Dubai, de Downé, Pronto-Ona e Recontentor, no Produto Sirané, mais o seu setor privado, Ministério do Turismo, no Ministério da Agricultura Rássico. Crém dos Santos, Jaime dos Santos, GEMEN